No final de semana também foram registradas duas ocorrências de violência doméstica, uma envolvendo dano e outra envolvendo ameaça contra a mulher. Ambas as vítimas não quiseram providências, mas eu gostaria de enfatizar para o telespectador que está tendo muitos casos mesmo de violência doméstica que chegam aqui. E que o combate à violência doméstica, a meu entender, é uma prioridade e eu quero que as vítimas saibam que aqui na delegacia, que elas serão acolhidas e é uma bandeira mesmo que eu tenho da violência doméstica que eu sou comprometida com isso mesmo. Essas vítimas têm que denunciar mesmo, têm que chamar a polícia, não se intimidar com o agressor, com as atitudes do agressor e que podem procurar aqui a delegacia sempre que for necessário. E a polícia está de prontidão para dar o apoio total para essas vítimas, né? Sim, sim, aqui, inclusive a própria lei Maria da Penha, jurisprudência dos tribunais, a palavra da vítima tem especial importância nesses crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então, na dúvida, a palavra da mulher vale mais e o autor vai ser preso em flagrante. Como delegada também, que apoia bastante essa causa, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres do nosso município a respeito desse tipo de situação. Sim, antes de ser delegada, eu fui escrivante de polícia no estado de Minas Gerais e trabalhei oito anos na delegacia de mulheres. Então, é uma área que eu tenho uma certa especialidade, né? No tratamento dessas vítimas, em como conduzir o caso. Então, eu quero que as vítimas entendam, né? Que aqui na delegacia elas serão acolhidas, né? Se eu for eu que estiver de plantão e estiver cuidando do caso, que elas podem vir, podem procurar, podem procurar medidas protetivas de urgência, requerer as medidas protetivas e que as providências serão tomadas. E que aqui, é claro que nós vamos buscar ouvir a versão do agressor, mas a palavra da vítima sempre conta mais, na minha decisão.